Você já parou para pensar onde exatamente estamos no universo? Não no país, nem no planeta, mas... No universo. Esse mar infinito de estrelas, planetas, galáxias e mistérios que nem sequer conseguimos ver. Agora imagine, tudo o que você conhece. Sua casa, seus amigos, sua cidade, sua história. Tudo isso é apenas um pontinho minúsculo em meio a uma vastidão tão grande que desafia qualquer noção de lógica. Mas, até onde vai essa imensidão? O quão grande é o universo, de verdade? Prepare-se para embarcar numa jornada que vai muito além do que seus olhos conseguem enxergar. Uma viagem que começa aqui, na Terra, mas que não tem limites. A cada segundo, você vai ser levado para mais longe. E quanto mais longe formos, mais a sua mente vai se expandir. Respire fundo, porque o que você vai ver agora pode mudar para sempre a maneira como você enxerga o mundo e o seu lugar nele. No vasto oceano cósmico está tudo o que você já conheceu. Cada pessoa que já viveu. Cada história que já foi contada. É aqui que nossa jornada começa. Mas, conforme ampliamos a visão para além da nossa atmosfera, ultrapassando a Lua, os planetas familiares e o Sol, embarcamos em uma verdadeira odisseia. A missão de entender a verdadeira escala do nosso universo. Assim que deixamos os limites da Terra, o primeiro ponto da nossa jornada cósmica é a Lua, que fica a cerca de 384 mil quilômetros de distância. Para ter uma ideia, se você dirigisse um carro a 100 quilômetros por hora sem parar, levaria mais de 160 dias para chegar até lá. Visto da superfície lunar, a Terra aparece como uma esfera frágil de tons azuis e verdes, suspensa no vazio escuro do espaço. Uma imagem que imediatamente nos obriga a refletir sobre o quão pequenos e preciosos realmente somos. Seguindo em frente, nosso próximo destino é o Sol, localizado a aproximadamente uma unidade astronômica da Terra, o que equivale a cerca de 150 milhões de quilômetros. Essa é a medida padrão usada para calcular distâncias dentro do nosso sistema solar. A luz do Sol, viajando a impressionantes 300 mil quilômetros por segundo, leva cerca de 8 minutos e 20 segundos para chegar até nós. Agora, se você tentasse percorrer essa distância em um avião comercial voando a 900 quilômetros por hora, levaria cerca de 19 anos para completar o trajeto. Isso mesmo, 19 anos para alcançar algo que a luz atinge em poucos minutos. Essa comparação reforça a imensidão do espaço, e isso é apenas dentro do nosso próprio sistema solar. Mesmo a essa distância, o Sol continua sendo nossa fonte de energia vital. Uma estrela colossal, que alimenta a vida na Terra de forma constante e silenciosa. Agora, olhamos para além do Sol e seguimos rumo à Marte. Nosso vizinho vermelho, misterioso e fascinante. Em sua aproximação máxima com a Terra, Marte pode ficar a 54,6 milhões de quilômetros de nós. Mas quando os dois planetas estão em lados opostos do Sol, essa distância pode se estender até 401 milhões de quilômetros. Em um avião comum, essa viagem levaria mais de 50 anos. E é essa vastidão que representa um dos grandes desafios da exploração espacial. Rovers e sondas enviados à Marte não apenas enfrentam longas jornadas, mas também precisam lidar com as complexas dinâmicas orbitais e as constantes variações de distância. Mesmo hoje, cada missão à Marte é uma façanha tecnológica e científica. Uma demonstração do nosso desejo de entender mais sobre esse enigmático planeta e, talvez, sobre a própria origem da vida. Avançando para os limites do Sistema Solar, encontramos Netuno, o gigante gelado. Ele está a cerca de 4,5 bilhões de quilômetros da Terra, representando a borda final da nossa vizinhança planetária. A luz do Sol, mesmo viajando à sua velocidade extrema, leva aproximadamente 4 horas e 15 minutos para chegar até lá. É uma distância tão absurda que começa a parecer inimaginável. Em 1977, a humanidade lançou a sonda Voyager 1, movida pela curiosidade insaciável de explorar o desconhecido. Mais de quatro décadas depois, essa sonda já percorreu mais de 22 bilhões de quilômetros, sendo o objeto feito por humanos mais distante da Terra. Em 1990, sob sugestão de Carl Sagan, ela se virou para trás e tirou a famosa foto do pálido ponto azul, onde a Terra aparece como um minúsculo ponto em meio à escuridão infinita, uma imagem que nos convida a repensar nosso lugar no cosmos. Na borda do sistema solar encontramos a hipotética nuvem de Oort, uma esfera de objetos gelados que se acredita estender até 100 mil unidades astronômicas do Sol, o que equivale a cerca de 1,9 anos-luz. Essa distância marca o limiar do espaço interestelar. O ponto final da influência do nosso Sol é conhecido como heliopausa, onde o vento solar é finalmente vencido pelo meio interestelar. Ali começa a vastidão do espaço entre as estrelas, onde nossa estrela-mãe já não exerce mais domínio. A nuvem de Oort é considerada o último limite do nosso sistema, um ponto de transição entre o que conhecemos e o que está além da nossa compreensão direta. A partir daqui, começamos a adentrar verdadeiramente o coração da galáxia. E é nessa próxima etapa que nos deparamos com Alpha Centauri, o sistema estelar mais próximo do nosso. Está a cerca de 41 trilhões de quilômetros de distância, ou 4,4 anos-luz da Terra. Uma distância tão imensa que a unidade astronômica, tão útil dentro do sistema solar, perde seu valor. Por isso, usamos o ano-luz como medida padrão. Se quisermos enviar algo até lá com a tecnologia atual, como a velocidade da Voyager 1, levaríamos cerca de 70 mil anos. 70 mil anos! Esse número absurdo nos mostra o quão separados estamos das estrelas vizinhas. A viagem interestelar ainda está muito além da nossa capacidade atual, o que apenas reforça o quão isolada nossa civilização realmente é no contexto cósmico. Agora, ampliamos ainda mais nossa visão e chegamos à escala da Via Láctea, a galáxia que chamamos de Lar. Ela se estende por cerca de 100 mil anos-luz e abriga centenas de bilhões de estrelas, muitas delas com seus próprios sistemas planetários. Dentro dessa estrutura gigantesca, existe uma esfera minúscula conhecida como bolha de rádio humana, com aproximadamente 100 anos-luz de raio. Essa bolha representa o alcance máximo das transmissões de rádio e TV da humanidade. Fora dela, é como se nunca tivéssemos existido. A maior parte da galáxia jamais ouviu falar de nós, literalmente. O universo é tão imenso que até mesmo toda a nossa história registrada é apenas um sussurro, perdido no vento cósmico, inaudível para a vastidão que nos cerca. Mas não para por aí. Ao sairmos da Via Láctea, entramos no espaço intergaláctico, um abismo tão grande que faz a própria galáxia parecer um ponto. Somos parte de um grupo chamado Grupo Local, composto por mais de 50 galáxias espalhadas por uma área de 10 milhões de anos-luz. Inclui a Via Láctea, Andrômeda e muitas outras menores. Mesmo assim, a luz levaria 10 milhões de anos para atravessar esse espaço. E além disso, encontramos o superaglomerado de Virgem, uma vasta concentração de grupos e aglomerados de galáxias que se estende por cerca de 110 milhões de anos-luz. É aqui que vemos, de fato, a magnitude do universo. No entanto, o superaglomerado de Virgem é apenas uma parte de algo ainda maior, o superaglomerado de Laniakea, um nome havaiano que significa céu imensurável. E não é à toa. Laniakea reúne milhares de galáxias, aglomerados e superaglomerados, tudo conectado por uma teia gravitacional colossal que se estende por 500 milhões de anos-luz. No coração dessa estrutura gigantesca está o misterioso Grande Atrator, uma região com um poder gravitacional imenso que puxa as galáxias em sua direção. Dentro desse quadro monumental, nossa galáxia, nosso grupo local, o superaglomerado de Virgem, todos são apenas grãos de poeira, parte de algo tão grande que desafia até a imaginação mais ousada. Por fim, chegamos ao limite do universo observável. Uma esfera com cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso levanta uma pergunta curiosa. Se o universo tem apenas 13,8 bilhões de anos, como ele pode ser tão grande? A resposta está na expansão do espaço. Desde o Big Bang, o tecido do universo tem se esticado continuamente, empurrando galáxias para cada vez mais longe. Mas o que há além do que conseguimos ver? Essa é uma das maiores perguntas da cosmologia. Existem regiões do espaço que estão se afastando de nós mais rápido que a velocidade da luz, tornando-se invisíveis para sempre. Isso significa que o universo, no fim das contas, pode ser infinitamente maior do que podemos imaginar. E talvez, mesmo com toda a nossa tecnologia, jamais consigamos ver tudo o que ele tem a oferecer. E depois de cruzar bilhões de quilômetros, visitar planetas, estrelas, galáxias e atravessar fronteiras que desafiam a própria imaginação, chegamos a uma conclusão inevitável. O universo é imenso demais para ser totalmente compreendido. E talvez essa seja a parte mais bonita de tudo isso. Se esse vídeo conseguiu te surpreender, te fazer pensar ou simplesmente te deixar de boca aberta com a grandiosidade do cosmos, então, já valeu a pena. Se você quer continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Porque aqui, o universo nunca para de crescer. E o nosso conteúdo também não.